Muitas vezes na cozinha, o menos é mais. Com poucos ingredientes, você consegue fazer uma receita incrível. Você quer aprender a fazer a salada de batata com ovos do Mr. Catz? Então, vem comigo! Mr. Catz Receitas, cozinha na prática. Essa receita rapidinho, em 20 minutos já está pronta. E vai nessa maravilha! Anote a receita. 600 gramas de batata cozida na água e sal. 1 xícara de cebolinha fresca picada. 3 ovos bem cozidos e cortados grosseiramente. 2 colheres de sopa de maionese. 1 colher de mostarda escura ou a mostarda que você tiver em casa. A mostarda de jom também fica muito boa. 1 colher de café de noz moscada ralada na hora. 1 dente de alho ralado. 2 colheres de sopa de azeite e a cerveja. Sal e pimenta do Rio na Gosto. Vai lá no meu canal no YouTube, Mr. Catz Receitas. Curte e compartilhe! E dá uma ajudinha pro Mr. Catz! Assista ao passo a passo com dicas que valem ouro. Vamos colocar as batatas cozidas. Os ovos cozidos. O alho ralado. A noz moscada ralada na hora. Lembre-se que a batata foi cozida na água e sal. Sal a gosto. O equivalente a 2 colheres de sopa de azeite e cerveja. Pimenta do Rio na Gosto. A mostarda escura ou a mostarda que você tiver em casa. O equivalente a 1 colher de sopa cheia. 2 colheres de sopa cheia de maionese. E pra finalizar essa maravilha, cebolinha fresca. Mistura gentilmente. Pronto! E agora vamos empratar essa maravilha. Vamos colocar a salada de batatas com ovos em cima de uma cama de rúcula. Dá uma pequena regadinha de azeite. Uau! Que maravilha! E a prova dos 9. Será que tá bom? Simplesmente divino. Bigadu beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe. E aí E aí E aí